Oi pessoal, eu vim mostrar para vocês a maneira com que esses tickets são organizados aqui dentro do Alvodesk. Eles podem ser separados entre os abertos, em espera, em atraso, pausados, não atribuídos e aqueles que se encerram hoje. Além disso, você também consegue filtrar a partir do status desse ticket. É só vir aqui em filtros e estabelecer um status. Você também pode filtrar através de título, código ou do cliente, pode filtrar pelo responsável, pela equipe, pela prioridade ou pela origem.